Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje um vídeo especial, estou aqui com a Vilma, minha esposa, onde que nós estamos, não é a Vilma? Estamos na Celshop Dutch Free, quadro do Iguaçu. Beleza, então nós vamos ver agora esses perfumes para vocês, tá? Mas eu vou mostrar todos esses perfumes aqui só depois da vinheta, roda lá! Muito bem pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Sérgio Ricardo, esse é o Multicanal Compras Paraguai, aqui nós só mostramos as melhores lojas, melhores vendedores e melhores produtos para facilitar a sua vida aí, quando você vir aqui para Foz do Iguaçu e para o Paraguai. Estou aqui com a Vilma, a Vilma vai me ajudar aqui no setor de perfumes. Qual que foi a sua primeira impressão aqui dessa loja, Vilma? Ah, foi maravilhosa, a loja, nossa, encantadora! A Vilma está vindo pela primeira vez e foi exatamente essa impressão que eu tive, a loja é muito bem decorada, a gente já fez uma live, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima os cards, né? Você vai lá, assiste e volta aqui, porque agora, pessoal, a gente não vai fazer mais tour geral, né? Não tem o porquê disso, mas nós vamos mostrar por departamentos e agora nós vamos mostrar o departamento de perfumes. Acompanhe aí, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Nós estamos aqui no setor de perfumaria e viemos aqui nessa parte que tem produtos da Vitória Secrets. Eles estão com uma promoção, 3 colônias, 33 dólares, tá? Bem acessível o preço. O unitário é 18 dólares. 18 dólares. As loções, né? Os cremes, 18 dólares. Esse aqui seria o que é uma... Essa é a Colônia. Colônia, né? Então, 3 dessas, 33 dólares. Preço unitário, 18 dólares, tá? E aqui tem a âmbar, né? Aí tem essa Rush, aqui também, pessoal. Tem essa daqui, ó. Que é Coco Passion, desculpa, eu não sei pronunciar, se você conhece, você corrige a gente aí. Então, essa linha da Vitória 6. Vamos para outra. E aqui você tem várias, ó. Animália, Antônio Bandeira, Azarmani, Azarro. Então, vamos mostrar algumas aqui, ó. Eu vou mostrar uma feminina e uma masculina. Por exemplo, essa Wanted Girl aqui, por 63 dólares, tá? Da Azarro. E essa aqui, para homem, né? Para homem, essa embalagem aqui com 50 ml, você vai comprar por 25 dólares, tá? E essa embalagem maiorzinha aqui, de 100 ml, pessoal, você vai comprar por 34 dólares, beleza? Como a loja é muito grande, a gente vai algumas marcas só. Não pode faltar, obviamente, 212, tá? Então, vamos lá. O Vipman 212, por 44 dólares. Tranquilo, pessoal. Embalagem de 50 ml. E a embalagem de 200 ml, 95 dólares. Isso aqui é um produto Carolina Herrera, tá? Aí, aqui tem uma embalagem feminina, de 60 ml, pessoal, por 53 dólares, 50 centavos, tá? Já a embalagem de 100 ml, por 70 dólares. Aí, tem um outro, uma outra fragrância aqui. A embalagem de 100 ml, 61 dólares, tá ok? E a embalagem de 50 ml, 43 dólares. E também aqui, tem umas outras linhas aqui, pessoal, aqui embaixo, ó. Essa linha aqui é a New York City, certo? Por 67 dólares. Essa embalagemzinha aqui, de 80 ml. E segundo a vendedora que me explicou, esse aqui é o mais procurado. Esse aqui, ó, 69 dólares. Que é o 212 Vip Rosé, tá? Esse aqui, segundo ela, é o mais procurado. E tem outros aqui, outras marcas aqui, outros modelos que você pode estar vendo aqui, tá? E da última vez que eu vim aqui, eu mostrei esse Ferrari. E eles explicaram que isso aqui vai ser, a Ferrari tá sendo descontinuada, essa linha. Então, o que acontece? Só tem essas embalagens, quem comprar, comprou. Quem não comprar, não comprou. Então, eles estão fazendo uma promoção, ó, por 27 dólares e 50. E já tem poucas unidades, desde as últimas vezes que a gente veio aqui, tá, pessoal? Aqui, pessoal, uma marca que chama atenção, tá ali com aquela atriz, Natalie Portman, certo? Essa linha Dior aqui, ó. Uma linha completa de perfumes aqui. Eu vou em algumas embalagens. Por exemplo, esse Life aqui da Dior, ó. Olha só que bacana essa embalagem. Deixa eu ver se tem o preço dela aqui pra mostrar pra vocês, ó. 34 dólares, tá, pessoal? A gente pega e mostra aqui. São 34 dólares. Essa unidade aqui, tá? Aí tem essas fragrâncias que eu não sei quais são, tá? Que eu não falo francês, então você que conhece aí pode estar ajudando a gente, tá? Também tem essa embalagem aqui, ó. Você pode fazer uma degustação aqui do cheiro, né? Pro pessoal, só consultar vendedores. Pra você ter uma ideia, 90 dólares um perfume da Dior, galera. É coisa finíssima. Aqui, galera, do ladinho aqui da Dior tem esse aqui, o Dote Cabana. Tem esse Grey aqui, ó, Dote Cabana. A D1, embalagem com 50 ml, pessoal, é 51 dólares, tá? Espero que vocês tenham, estejam conseguindo ver por causa da tonalidade da luz, tá? Tem essa embalagemzinha aqui também, ó. Olha só. Tá? É... Dior, tá ok? 66 dólares essa embalagem. Não sei qual que é o nome desse perfume. Mas você que conhece aí deve estar sabendo, né? Tem essa outra embalagemzinha aqui, ó. Que é um creme, certo? É um creme por 77 dólares. Pelo que eu vi, é anti-envelhecimento ali, pelo que eu entendi que tá escrito, tá? Também tem o óleo de leite aqui, ó. Alguma coisa desse sentido. 34 dólares. Profume mais em conta, né? Tem o micelar. Micelar, 33 dólares. Aí, galera, também a Gucci aqui, ó. Uma marca que eu gosto muito aqui, gosto de mostrar pra vocês, tá? Embalagem de 90ml por 75 dólares, tá? E tem essa fragrância aqui, ó. Absolute. É... Parfume, né? E tem a... Eau de Perfume for Femme. Eu não sei o que quer dizer, não falo francês. Por 102 dólares. Pelo preço, você tá vendo que é coisa bacana, né? Tem essa aqua de fiore aqui da Gucci, ó. 109 dólares. E essa daqui é o Gucci Menor de Onda. 70 dólares. A embalagem de 60ml. E a de 100ml, 89 dólares. Então, é bastante coisa que você pode escolher aqui da Gucci, tá, pessoal? E aí, pessoal? Temos aqui a Hugo Boss. Então, essa embalagem aqui de 125ml. 50 dólares, tá? E essa embalagem um pouco maior aqui, 200ml. Você vai encontrar por 65 dólares. Beleza? Então, tem várias fragrâncias. Tem essa daqui, por exemplo, ó. Que é de toalete, né? 40 dólares, certo? Essa embalagem aqui é de 50ml. Já a embalagem de 100ml. Você vai encontrar por 50 dólares. Tá bom? Então, esses são os preços aqui do Boss. Tem esse branco aqui, ó. 50ml, 33 dólares, ok? E a embalagem de 200ml, 58 dólares. Então, tem vários outros perfumes aqui. Aqui a gente falou da Hugo Boss. E aí, galera? Uma marca famosa também, Lacoste. Estão mostrando as principais marcas, né? Alguns produtos só. Vamos mostrar esse banquinho aqui. A embalagem de 100ml, 36 dólares, tá? A embalagem aqui é de 175ml por 52 dólares. Aí, tem o azul aqui, pessoal. Magnetic. 49 dólares essa embalagem aqui. Só deixa eu ver quantos embalagens que tem aqui. 100ml, tá? A embalagem de 100ml. E esse verdinho aqui, pessoal. É 42 dólares essa embalagem. Também tem essa por home aqui, ó. A embalagem de 39 dólares. Uma embalagem mais em conta. Essa letra é pra presente, né? E essa embalagem aqui também, ó. 35 dólares. Uma embalagem com 50ml. A gente acabou de falar do Lacoste. Do ladinho, uma linha muito preciada e pras meninas aí, ó. O Lancome, galera. O Lancome. Tem embalagem de 50ml aqui, ó. Esse Lancome aqui, 66 dólares. Vocês me perdoem que eu não sei falar francês. Mas tá aí você que conhece. Pode estar vendo aí. E essa embalagem aqui é de 75 dólares. De 75ml por 84 dólares. A gente vai deixar também o preço na tela caso a gente falar alguma besteira aqui, tá? Aí tem vários outros produtos aqui. Tem, por exemplo, esse quadradinho aqui, ó. Tressor, tá? Por 70 dólares e 50 centavos. E o Musky Diamants por 46 dólares. Embalagem também de 50ml. Tem vários aqui. Então, você só escolheu do seu gosto aí, pessoal. Esse aqui, pessoal, eu não posso deixar de falar, tá? Paco Rabanne, Lady Million. Olha só. Embalagem primorosa. Show de bola. Pra estar degustando, você pode chamar o vendedor. Essa embalagem aqui de 80ml, pessoal, por 81 dólares, tá? Tem aqui o Emílio Privé, tá? Também uma embalagem de 80ml por 77 dólares. Ok? Tem vários outros tipos aqui, ó. Tem aqui essa embalagem aqui também, ó. Uma embalagem primorosa, galera. Olha só que show de bola isso daqui. 73 dólares somente aqui na Dutch Free aqui da Cell Shop, galera. Muito legal, né? Essa embalagem aqui já de 200ml, ó. Você vai encontrar aqui por 85 dólares de perfumes importados. Aí tem o Invictus aqui, galera. Esse Invictus aqui. 65 dólares. Uma embalagem... Deixa eu ver quantos ml tem aqui, pessoal. Embalagem de 100ml, tá? Tem o Invictus Aqua. Invictus Aqua. 65 dólares também. Embalagem de 100ml. Essa aqui, eu acho que eu não mostrei ainda. Não. O Intense. O Intense por 69 dólares, pessoal. E tem outras modelos aqui, ó. Por exemplo, aqui é o Black XS por 54 dólares. Ok? A embalagem de 50ml. Já a embalagem de 100ml, ela tá um pouquinho mais cara que 76 dólares, tá, pessoal? Obviamente. Aí você pode fazer todas as degustações que você precisa. Do ladinho, Paulo Ralph Lauren. Não tem como não falar. Eu acredito que seja a minha marca preferida. Tem aqui o verdinho, que eu acho muito legal. Esse aqui vale a pena a gente falar. Essa embalagem de 59 dólares, 54 reais. Quem sabe eu ganho um dia de presente, um desse aqui, né? E a de 68 dólares, a embalagem de 118ml, tá, pessoal? Aí tem esse azulzinho clássico aqui, ó. A embalagem aqui de 75ml, 50 dólares, né? Na faixa de 240 reais, mais ou menos. Tem esse Blue Sport aqui. E tem o Black, tá? O Black 75ml por 59 dólares. E embalagem de 125ml por 71 dólares. Vai marcando o preço aí, galera. Vocês que querem ver aqui, tá? Aí tem esse daqui, ó. Que é o branquinho, tá? Ultra Blue aqui da Polo, tá? 75ml. E embalagem aqui é 58 reais. E daí vamos aqui para as linhas aqui de baixo, ó. O Red Rush, 75ml, pessoal. 67 dólares. Já a embalagem de 125ml, 65 dólares. É ótimo que tem o preço de tudo aqui, pessoal. E aqui, essa embalagem aqui é 53 dólares. Coisa mais linda do mundo. 75ml, tá? Já a embalagem maior, de 125ml, 68 dólares. Tudo produto original. Pode comprar de olho fechado, tá? Daí tem uns outros perfumes aqui da linha, tá? E aqui, pessoal, também tem uma linha da Versace. Vamos mostrar um perfume aqui da Versace. Por exemplo, vamos mostrar esse menorzinho aqui, ó. A embalagem de 50ml, 60 dólares, ok? Tem esse vermelho aqui da Versace, 76 dólares, 100ml. E essa embalagem aqui de 50ml, 59 dólares, tá bom? Isso aqui é a linha da Versace aqui, tá? E também tem a Yves Saint Laurent aqui para a gente ficar encerrando. Eu vou pegar só um deles aqui. Vou mostrar essa embalagem aqui que está aberta, tá? Essa embalagem aqui de 50ml. Você vai encontrar aqui por 60 dólares. Então, é mais ou menos aqui isso que você vai encontrar, pessoal. Em todo esse paredão aqui, ó, que a minha mão está mostrando. Até o final, né, é tudo perfume, tá? Daí tem aqui a parte de cosméticos que eu não vou estar mostrando hoje. Mas eu quero deixar um destaque especial ali para a Né. Então, assim, galera, espero que vocês tenham gostado. Vai curtindo aí esse vídeo. Deixa um like para a gente aí. Se inscreve. Quando entrar em contato na loja, diga o que viu. Esse vídeo aqui no multicanal aqui. Vai estar dando um retorno aqui para o pessoal, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dos perfumes. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Que eu quero ler e ter o prazer de responder para você, beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aí aqui uma linha feminina aqui, ó. 60 dólares por 30... 53 dólares. E 50... Espera aí, corte. 3, 2... Aqui do ladinho do Boss. Também é uma marca famosíssima, né? Não tem nem como falar. Tem essa aqui, 4MEN. Embalagem de 125 ml, pessoal. Você vai encontrar por 50 dólares. E essa embalagem de 200 ml, 65 dólares. Compensa comprar, né? São quatro vezes maiores, né, pessoal? Tá? Também tem essa aqui, a 75 ml, aqui, ó. Ah, não, não. Aqui quatro vezes. Estou errada. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.